O que segue a justiça e a bondade, achará a vida, a justiça e a honra. Provébios 21, 21. Justiça, paz e alegria. A frase escrita na bandeira brasileira é ordem e progresso. Toda nação precisa ter por base a ordem, isto é, a justiça, para consequentemente haver o progresso. Na profecia de Isaías fala de um menino que nos nasceu, de um filho que se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, 6. O Senhor Jesus veio para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Versículo 7. Por esse motivo somos os que buscam o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Mateus 6, 33. Seguimos a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Segundo Timóteo 2, 22. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17.